Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cricka Marques do canal Viver de Artesanato TV aqui no YouTube, no Instagram, viver__artesanato, me siga lá também e já dê aquele like aqui neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Ah, mas eu sei que você já sabe disso Ah, mas vale a pena, né? Lembrar, tem que lembrar aí, porque às vezes a gente esquece eu mesmo quando vou assistir vídeo, eu fico ali tão assim vidrada naquele vídeo, assim, tão fascinada que eu até acabo até esquecendo de dar o like Você deve estar se perguntando, o que a Cricka está fazendo com essa boneca na mão? Produtividade, o que tem a ver? Bem, o que tem a ver? Que eu fiz essa boneca agora para a Páscoa, como você sabe, eu sou apaixonada por essa data por um motivo muito especial Há 18 anos atrás, o meu negócio começou com a Páscoa Depois eu conto Deve ter algum vídeo aqui que está falando sobre isso que eu falo muito sobre isso o tempo todo Pois bem, desenvolvi essa boneca aqui Para desenvolver essa boneca, eu demorei dois dias Eu estou compartilhando com você porque eu sei que você às vezes fica aflita para desenvolver uma peça porque demora A primeira peça, ela é chamada de peça piloto Então essa aqui é a minha peça piloto, essa coelha aqui, né? Olha aqui, deixa eu deixar chegar ela mais pertinho Olha que bonitinha Essa aqui é a mascotinha dela, né? Olha que graça Olha o rostinho dela, que amor Tudo combinando Olha a calçola Então eu desenvolvi cada peça dela Olha o sapatinho Toda com rendinha, né? Então eu demorei dois dias Porque eu fui definindo qual modelo eu iria usar Quais os materiais, de que forma eu iria fazer O chapéuzinho de que forma eu iria fazer Tudo isso demora, demanda tempo E está tudo bem Então você, quando você for desenvolver um produto Saiba que você vai demorar um pouco mais Um pouco, talvez mais que dois dias Ou talvez menos Vai depender aí da tua arte Da tua técnica que você utiliza aí Tudo bem? Pois muito bem Eu desenvolvi cada peça dessa coelha aqui Com muito carinho, com muito amor Tudo pensado É pra eu poder atingir o meu cliente De uma forma graciosa É, olha que graça Ficou muito fofa, né? Deixa eu virar aqui pra você olhar O chapéu, o botãozinho Tudo, 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 tudo Tá certo? Pois bem Então eu desenvolvi essa peça aqui Demorei dois dias E vou partir pra produção Você vai partir aí pra produção Então nesse momento Você já separa na tua frente Todos os materiais Todos os tecidos Tudo, tudo, tudo Que você vai utilizar Os materiais separados Pode ser a sua linha Você que trabalha com o tricô Com o crochê, né? O MDF O EVA O biscuit O que for Separa todos os materiais E o produto Você já sabe qual será Pois bem Comece por etapas Primeiro você faz a primeira etapa Já separe aí Quantas peças Já defina também Uma coisa importante Quantas peças que você vai fazer Cinco peças Dez peças Você que vai definir Definir, tá bem? Então mediante a isso No momento que você for começar a fazer Por exemplo Arriscar o tecido Já risque Para todas as Para todas as peças Cinco Cinco corpos No caso da coelha Aqui, né? Eu risquei primeiro Cinco corpos Depois eu fui Riscando Cinco vestidinhos Eu já separei Os tons Dos vestidos Que eu gostaria De usar Então já deixei Separadas As combinações Porque demora também Para você combinar O que vai ser o que Eu gosto de fazer Tudo certinho E adoro Essa parte De combinação De cores Então eu separei Já para cinco Cinco bonecas Deixei tudo Na minha frente E fiz isso Tudo de uma vez Fui para a máquina Costurei Tudo de uma vez Na hora da montagem Tudo de uma vez E é assim Que a gente faz O nosso tempo Render Tá certo? Escolha Um modelo Cada vez Você vai ver Como a sua produtividade Vai aumentar Muito Dica extra Agora Uma coisa Muito importante Para você Organizar o seu dia Conscientize A sua família Porque eu sei Que a maioria Das artesãs Trabalham Em home office Né? Conscientize A sua família Que você vai Ficar trabalhando Aquele dia Todinho Muito concentrada O que você pode Fazer Separe Pelo menos Cinquenta Em blocos O seu tempo Em blocos Separe Cinquenta minutos Cinquenta minutos Cinquenta minutos E dê intervalos Entre esses blocos De cinco A dez minutos Para você relaxar Para você alongar Para você tomar um café Para você checar As suas mídias O seu whatsapp Pelo caso de cliente Né? No caso de cliente Que a gente precisa Sempre estar em contato Você que tem loja Aí no L7 Ou em outro local Eu olho bastante Também, né? Então esses cinco A dez minutos Vai servir Para isso Mais os cinquenta minutos Que você tirar aí Para ficar concentrada Concentre-se De verdade Tá bem? E aí vai fazendo isso Durante o dia todinho E depois Eu quero saber Se as dicas Que eu estou te dando Estão servindo Se você está Aplicando Tá bem? Eu sei que são dicas Muito simples Mas você saiba Que quanto mais simples Mais difícil De tão simples Você acaba deixando Para lá E é muito importante Que você coloque Em prática Em ação Tá bem? Então super obrigada Nos vemos Num próximo vídeo E já dê aquele like Eu já agradeci De antemão aqui, né? Um super beijo Nos vemos Numa próxima oportunidade E será em breve Sempre vídeos novinhos Fresquinhos Para poder ajudar você A viver De artesanato Um beijo Tchau